Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, terra brava agropecuária, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Pecuária Brasil. Estou chegando aqui nesta sexta-feira para lhe deixar muito bem informado sobre o agronegócio brasileiro. Está no ar mais um Terra Pecuária e já nesse início vamos direto até Rondonópolis conferir o show de fêmeas que será ofertado na segunda-feira. A reportagem é da Isa Borges. Dois amigos que há mais ou menos 30 anos vieram para Rondonópolis e construíram uma trajetória muito bonita com a medicina veterinária e também com o criatório, o Nelore Raçador. Eu estou aqui ao lado do Antônio Quirino e do Márcio Guozzi. Para chegar até aqui, a gente já nessa reta final de mais um leilão que vocês realizam, é um trabalho muito focado em produtividade e com certeza eu acho que essa amizade é um dos ingredientes para ter esse sucesso na criação. Com certeza, uma coisa que começou há muito tempo, sementes que a gente foi plantando ao longo da nossa vida profissional e na nossa sociedade, na nossa amizade surgiu um rebanho e hoje junto com o nosso parceiro Shiro, Nishimura, Fazenda Araponga, a gente vai vender fêmeas pela segunda edição. Ano passado já fizemos com muito sucesso e agora nesse ano, ano diferente, mas para a pecuária, diferente para melhor, eu diria, nós estamos aí com a segunda edição do Raçador Araponga de Fêmeas. Quirino, a gente estava conversando antes aqui e você estava falando que vocês estão inserindo tecnologias com uma avaliação de carcaça. Isso aí é outro diferencial para levar, eu acho que, confiabilidade para o cliente. É isso aí. Hoje a gente usa da ferramenta do Programa de Melhoramento Genético, do PMGZ, e também agora fazendo um trabalho de avaliação de carcaça. Sempre buscando aí uma maior produtividade para o nosso rebanho. O que a gente pode falar sobre as características do plantel, em especial das fêmeas, o que vocês priorizam hoje dentro da seleção? Sempre com gado a pasto e sempre com desafio grande, às vezes com lotação na fazenda quase que no limite. Isso é desafiador para o rebanho, né? E daí surge realmente a identificação de grandes animais que são capazes de produzir animais superiores do rebanho. A habilidade materna é uma coisa também que, pelo que eu conversei com o Quirino, é outra coisa muito importante, né? É, e a gente focou porque a gente acha que é uma característica, acho que é a característica principal dentro de um criatório de cria, né? Característica mãe. É, é a mãe, né? Se não tiver a produção do bezerro, não tem atividade. Então, o nosso foco desde sempre, né? Essa é o ponto de corte, o primeiro ponto de corte na nossa seleção, né? É a matriz produzir um bezerro todo ano. E aí, aí segue. Um bezerro, um bom bezerro, um bezerro pesado. Aí, hoje, nós já estamos numa outra fase, um bom bezerro pesado e também com características de carcaça, né? Que vão agregar valor nesse produto, né? É isso aí, serão 150 fêmeas, né? Então, fica aqui aberto o espaço para vocês fazerem o convite para esse leilão, que é dia 28, uma segunda-feira, né? É, numa segunda-feira, né? Um dia já ficou tradicional para leilões assim e são fêmeas muito boas que a gente está abrindo mão, sabe? Buscamos usar um critério muito, muito rígido para a escolha dessas fêmeas do leilão, né? Animais com avaliação positiva, animais comprem eis confirmadas no 100% de inseminação, todas parindo, né? No caso das nuvilhas, antes dos 30 meses de idade, com essa previsão de parto. E algumas vacas também, paridas, já mostrando o produto ao pé, já inseminadas. E do outro lado também, a fazenda Araponga, com matrizes muito boas, já paridas, já prenhas. A gente tem muita confiança, né? No trabalho deles. É isso aí, pessoal. Nós estamos convidando a todos para participarem desse evento junto conosco. Terão ofertados 150 matrizes e dois rebanhos que, com quase, uns passando de 30 anos de seleção e o nosso aproximando disso, né? Mas que vieram de outros rebanhos com mais de 40 anos de seleção. Vocês vão ter oportunidade de acompanhar aí uma genética superior, que vai ser ofertada dia 28 de setembro, na segunda-feira, às 19h30, pela Ricardo Nicolau Leilões. Comerciais agora, gente! Fique por aí, porque eu volto já, já! Fique por aí, já! Guadalupe Agropecuária 2020 nos surpreende com esta oferta inédita. Leilão 500 Touros Nelore Grandene. Reprodutores com qualidade, produtividade e raça. Dia 4 de outubro, domingo, às 10h. Saiba mais no site miltouros.com.br Você está assistindo... Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV. Acompanhando nossa programação, Evandro Piscinati e Danielori Magda, que vai ofertar reprodutores excepcionais no dia 16 de outubro, com a Ricardo Nicolau Leilões. E simbora para Presidente Olegaro, em Minas Gerais, conhecer a seleção de Nelore que o Brasil precisa. Estou falando da Terra Brava Agropecuária. Olha aí mais detalhes. A palavra de ordem é fertilidade. É nela que se alicerça a seleção que produz o Nelore que o Brasil precisa, há mais de 43 anos. Seja bem-vindo à Terra Brava Agropecuária, em Presidente Olegário, Minas Gerais. A gente tem altíssimos índices de fertilidade, não só aqui dentro da Terra Brava, mas principalmente nos nossos clientes. Esse ano, a gente estava conversando com um dos nossos clientes do Norte de Minas, que é uma região desafiadora. Ele me ligou e eu fiquei super satisfeito. Ele me deu a notícia que ele bateu o recorde dele de prengueses na estação de monta dele de 100 dias, chegando a 88%. Ele usou apenas touros Terra Brava e sêmen Terra Brava. E, além disso, ele desmamou os bezerros também. Foi a safra mais pesada de machos e de fêmeas que ele desmamou. Então, com isso tudo, a gente consegue realmente fornecer para os nossos clientes uma pecuária de resultado. Um paraíso onde a agricultura e a pecuária se encontram em um cenário de tirar o fôlego, reforçando o cuidado com a sustentabilidade e, claro, com a gestão. Aqui, a família vive o negócio, incorporando no DNA o jeito Terra Brava de transformar o amor pela pecuária nos pastos em lucratividade, em evolução, nas características econômicas. Os grandes usuários da genética Terra Brava é a própria Terra Brava, porque ela tem essa fase de pecuária comercial. E quando a gente começa a selecionar, voltado para esse conjunto de necessidades, que é a produção de carne, Então, hoje, a seleção da Terra Brava, nós pegamos toda a safra, tanto para machos quanto para fêmeas, é rodada uma intra-rebanho, existe uma avaliação morfológica, existe a coleta de material para genoma e isso traz o conjunto de medidas necessárias para que a gente tenha segurança na seleção. Ela preza pelo tipo, ela preza pelo desempenho funcional e a Terra Brava tem um desafio muito grande, que é uma questão que o Eduardo põe como condição sine qua non, oferecer variabilidade genética, oferecer pedigrees diferentes. Não é à toa que o plantel produziu e identificou o touro mais precoce da raça Nelore, doutor da Terra Brava, que deixou seu nome marcado na história, resultado de quem segue os principais sumários de avaliações, a NCP, Embrapa Gene Plus e PMGZ, e ainda desenvolve uma intra-rebanho, que prima por levar animais superiores ao mercado. É esse trabalho de consistência genética que estará disponibilizando no dia 27 de setembro um show de fêmeas e machos. No próximo dia 27 de setembro, a partir das 14 horas, pelas lentes do Canal do Boi, leilão de touros e matrizes agropecuária Terra Brava. Serão ofertados touros de alto padrão zootécnico e matrizes extremamente funcionais. Serão ofertados vacas, novilhas e bezerras, animais para reforçar o mais seleto plantel. As leiloeiras são Programa Leilões e Central Leilões. É este domingo, hein, gente? Às 14 horas, aqui no Canal do Boi. Não percam! E antes de encerrar a nossa programação, vamos conferir o que a Fazenda Jacamin preparou para o seu remate, que será amanhã, gente. Roda aí! A pecuária vem caminhando de maneira característica, cada vez mais veloz e progressista, buscando produtividade. Nós estamos aqui na Fazenda Jacamin, conversando com um casal que pensa lá na frente, que vem produzindo animais que estão verdadeiramente abalando as estruturas da pecuária. Esse ano tem a quarta edição do Leilão de Reprodutores da Jacamin. Primeiro a gente quer saber como é que fica a emoção, como é que fica o coração de vocês e como é que estão esses animais. É, justamente, nós estamos preparando para fazer o nosso quarto leilão. Eu acho, assim, esse leilão atorada está muito especial, as avaliações muito boas, carcaça do jeito que a gente seleciona, mesmo um gado muito precoce, carcaça está evidenciando a precocidade. E, justamente, o trabalho que a gente está fazendo. A gente foca muito isso, usando todas as tecnologias, genômica, fazer um intervalo de gerações mais curto, desafiando as nossas nuvilhas a emprenhar mais cedo. E, com isso, a gente está andando na ponta. Os resultados impressionam. E uma das explicações para uma ascensão tão assertiva da marca é o multi-investimento. A nova geração da Jacamin traz consigo uma visão de integração de sistemas geradores de rentabilidade e produtividade. Aqui a gente tem a lavoura, a gente tem a pecuária de corte. O nosso gado P.O. é baseado no que a gente vê de índices de dados que a gente tem no gado de corte. Então, baseado nas medições e nos índices que a gente tem no gado de corte, a gente tenta levar isso para fazer um reprodutor mais eficiente e mais produtivo para soltar no mercado. A gente está focando muito na parte de gestão para a gente realmente saber o que está funcionando na fazenda, o que realmente dá mais lucro, focar nos esforços, no que vai render mais para fechar a conta. Outra característica marcante deste criatório vai além dos números. É o coração e a união desta família que chama a atenção. Todos os filhos completamente dedicados e apaixonados pela pecuária. Hoje todo mundo fala que problema de sucessão familiar e acho que nesse ponto eu fui feliz. A consagração de tal felicidade se fortalecerá na conclusão dos preparativos para a quarta edição do leilão de reprodutores Jacamin. E a avaliação muito boa, a NCP, a média do setor do leilão, chega a 2%, a média bem alta. E o biotipo, vocês vão ver, estão os animais muito precoces, o racial muito bom, é o gado que a gente vem procurando fazer. O leilão começa às 10 horas da manhã, vamos abrir o leilão com a venda de seme e de embriões e depois começamos a leiloar os touros. Vocês não perdem por esperar, os animais estão muito bonitos, estão bem preparados, vocês vão gostar do que vão ver. Bacana, e eu estou indo embora. Excelente fim de semana para você, é o que eu desejo. Até segunda, se Deus quiser. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Terra Pecuária Sinti Porangaba Pecuária Brasil E aí